Se dois ou três em meu nome estiver, ali estou Pois todo aquele que o meu nome disser, ali estou Há poder no nome de Jesus, há poder, poder em Seu nome Há poder no nome de Jesus, há poder, poder em Seu nome Nem morte ou dor pode nos separar, aqui estou Vieste a nós para nos libertar, aqui estou Há poder no nome de Jesus, há poder, poder em Seu nome Há poder no nome de Jesus, há poder, poder em Seu nome Seu nome pode salvar e as cadeias quebrar Seu nome pra sempre, Jesus Seu nome permanecerá, Seu nome vamos clamar, Seu nome pra sempre Há poder no nome de Jesus, há poder, poder em Seu nome Há poder no nome de Jesus, há poder, poder em Seu nome Há poder no nome de Jesus, há poder, poder em Seu nome Há poder no nome de Jesus, há poder, poder em Seu nome Há poder no nome de Jesus, há poder, poder em Seu nome Amor de